Pessoal, eu tô nessa rua aqui, ó, nessa rua que dá pra ver essa praia toda, ó, então eu tô aqui, ó, na Praia do Leme, tá, ó, é onde aquele advogado, renomado, o doutor Clóvis vem ficar. Mas vocês não podem ver comigo não, eu tô sozinho aqui, não tem como eu filmar e mostrar pra vocês, mas eu vou jogar com esse aqui, ó, como se fosse o Ryu, ó lá, vou jogar com esse, ó, não é essa não, é esse aqui, ó, tchau, vou jogar, tá no jogo, ó, vem aí, pessoal, ó, ó lá. Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há 7 anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do Clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato pra nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, gente, cheguei aqui no hotel, o novo hotel Leme, aqui no Rio de Janeiro, né? Deixa eu mostrar pra vocês as dependências do quarto. Pra vocês eu mostro as dependências do quarto, né? Eu achei o quarto bem simplesinho, tá? Do novo hotel, mas ele tá bem localizado, né? Até então, eu não vi nenhum benefício aqui de água pra mim, coisinhas por estar hospedado aqui, tá? Vamos ver o que eu vou receber. Vamos acender a luz aqui. Chegando agora, tá, galera? Então, tô junto com vocês aqui, não fiz nenhuma mudança ainda pra cá. Olha, ó, legal, ó, banhinho, ó, show, maravilha. O quarto, eles me colocaram, disseram que colocaram um quarto exclusivo pro Platinum. Eu vou mostrar pra vocês o que eles têm aqui, ó, tá? Ó, a cama, eu vim sozinho, né? Então, eu escolhi pra mim assim, ó, camão, ó que maravilha, né? Ó, arrumadinho, ó, show. O quarto é isso, tá, galera? Aqui eu fiz a live. Agora, deixa eu mostrar pra vocês essa vista, tá? Aí você vê o contraste que é o Rio de Janeiro, né? Igual, ó, as casas, apartamentos, né, das pessoas. E ali, ó, a comunidade, ó, a comunidade, tá vendo, ó? O morro, né, ó, pra ver como que eles constroem esse tipo de casa assim. Ali, ó, a praia. Então, eu tô aqui nessa direção, tá, ó? Eu tô aqui nessa direção que vocês estão vendo aqui. Então, a minha vista, tá sendo essa, não é bonita, não. Olhar essa visão assim, não achei bonito, não. Mas, quando você olha pra cá, olha que vista linda, né? A praia, já vou lá dar um pulinho pra ver como que é a praia lá, tá, ó? Então, aqui é o outro lado, ó. Vista bonita, né? Olha lá. Eu tô aqui no Hotel Leme, tá? Vou mostrar pra vocês. Depois eu já desço pra mostrar pra vocês um pouco do hotel. E um pouquinho da praia também, tá bom? Aqui no Hotel Leme. Show? Aqui é a recepção, pessoal, ó. Bonita, né? Ó. A decoração bonita. Joguinho, sinuquinha, pimbolinho. Aí, ó. Y. Ó lá, Y. Jogar. Ó lá. Iniciar. Start. Start. Ó. A, B. Vamos ver. Jogar. Mas vocês não podem ver comigo, não. Eu tô sozinho aqui. Não tem como eu filmar e mostrar pra vocês. Mas eu vou jogar com esse aqui, ó. Como se fosse o Ryu. Ó lá. Vou jogar com esse, ó. Essa não. É esse aqui, ó. Tchau. Vou jogar. Esse é meu jogo, ó. Vem aí, pessoal. Ó lá. Ó, pessoal. Eu tô nessa rua aqui, ó. Nessa rua. Que dá pra ver essa praia toda, ó. Então eu tô aqui, ó. Na praia do Leme. Tá, ó. É onde aquele advogado, renomado. O doutor Clóvis vem ficar. Ó. Mas eu fico meio assustado de ficar aqui com o celular. E passar alguém puxando meu celular de mim, entendeu? Mesmo na areia. Cachorrinho na praia, que bonitinho. Ó lá. Tá chamando, acho que, o dono. Ó lá. Chamando o dono. Ó lá. Ó lá ele. Príncipe, anda lá. Príncipe, anda lá. Tá chamando, ó. Aqui são os corredores do quarto do hotel, então eu estou aqui virando para cá, olha como que é a recepção, né, dos quartos, né, então assim, você tem esse corredor, todo com carpete, ó, aí nesses dois que não é legal não, né, que é perto de elevador, ó, não é gostoso não, eu estou no décimo sétimo, e agora eu estou chamando o elevador para ir lá na academia, né, no cross, eu vou mostrar para vocês também o loop top, que é muito legal, muito bonito, mas é bonito, né, bonitinho, olha, aí eu tenho que chamar nesse daqui, ó, que é esse daqui que leva direto para o vigésimo primeiro, Esse daqui não vai Olha a altura, pessoal, dá até medo, né, olha isso, olha a altura Olha isso, galera, que horror, dá uma aflição, né, de ver isso, olha lá, olha que bonito, que é a piscina, ó, olha os morros, olha isso Pessoal, eu fui dar uma olhadinha lá no loop top, né, e aí, ó, Leandro, apresado Leandro, seja bem-vindo ao novo Hotel Leme, desejamos que aproveite cada instante da sua estadia, E que retorne com boas recordações, ó, com carinho e equipe do novo Hotel Leme, olha que legal, né, bonitinho, né, aqui dentro é um guardanapo, né, do novo Hotel, Mas essas coisinhas é legal para a gente, né, pessoal, olha isso, que gostosinho, né, ó, eles fazem, gente, né, bem legal, né, eu vou mostrar para vocês de novo Ó, tá vendo a vista que eu sou eterno? Olha a praia ali, ó, mais ou menos, tá, vai dependendo de quando você vai vir, o momento, tá, ok? A diária aqui é 550 reais, mais ou menos, tá bom? E mais ou menos também aí, uns 4.500 pontos, 5.000 pontos, tá, é redondado É um hotel bem localizado, você tá vendo que a rua, é, você sai aqui, ó, já é de frente com a praia, ó, não dá nem 5 minutos, tá? Bem pertinho da praia, ó, é diferente de Copacabana, que tem aquela muvuca toda lá, que não tem isso, tá? Então, só para abrir isso, mais ou menos de 4.500, é, 4.000, 5.000 pontos no máximo, tá, aqui, eu tô no mês de março, então, é, achei um pouco, é, barato, só que eu paguei, na verdade, menos Eu peguei uma promoção, que tava com 20% menos, então eu paguei 3.000 pontos, tá, então, 300 e poucos reais na promoção, se não me engano, 350 reais, uma coisa assim E a diferença, você paga no dinheiro, se você não der em pontos, você paga a diferença em dinheiro Achei legal, tá, café da manhã eu não conheço, mas as pessoas que vêm aqui, os membros do canal já vieram bastante, Thiago, o Dalton, o Lúcio, o Clóvis, o Thiago, o Márcio Eles vieram pra cá, diz que gostaram muito, e eu gostei também, achei a localização boa, né, tem restaurantes aqui em volta, a praia achei gostosa também Só que eu peguei um tempo nublado, né, então não tá legal, não, tá frio, a chuva, é, caiu uma chuvinha aqui de manhã, eles me falaram E também, a, lá na piscina tá bem fria, então não dá pra ficar lá não, tá E aí, você pode puxar a cortina aqui assim, ó, que dá uma escurecida, aí o pessoal lá da, 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 das caras não vão ver você, ó Então eu dou aquela puxadinha, tá certo? E aí você fecha aqui assim, fica mais no escuro e aí você não tem outra visão Olha que legal que fica, tá vendo? Ó, show, maravilha Então é isso, foi assim que eu me espedei aqui no Hotel Leme, no Rio de Janeiro E também nas salas VIPs que eu estou gravando pra vocês, aí no Rio de Janeiro, no aeroporto de Santos Dumont E espero que vocês estejam gostando, aqui pelo nosso canal Cretões de Crédito, ó, tá renda Esse mimo aqui, assim que sair, voltei, já estava aqui, ó, ó, que bonitinho Isso aqui agrada muita gente, né? Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus